Portal Corrosão do Madeira Hoje é minha paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só estou saudade e solidão E a tristeza do meu coração Sei que um dia você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só estou saudade e solidão É tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Fala especial pra galera Que curte o nosso som Fala local Forrozão do Madeira Ao vivo Portal Forrozão do Madeira Chegando uma lança Festa pra galera curtir e dançar Isso é potência do verdade Ao vivo Você poderia caprichar Menos no beijo Devia ser pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Em vez de um azeito Talvez nossa história Da gente não tava onde tá O que eu disse pra você Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Você só quis obrigar E se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena E se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Fala especial pra galera Que curte o meu Alô galera do Boteco do Santinho Minha amiga Mayara Se poderia caprichar Menos no beijo Teria ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Em vez de um azeito Talvez nossa história Da gente não tava onde tá Segura Sérgio O que eu disse pra você Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Você só queria brigar E se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Isso é potência do beiradão Travando só as melhores Pra cantar, curtir, dançar É pra tocar nos paredões Portal por razão Do madeira Chegaram os dez E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar de cachorrada Seguência de botadão Na rapada, essa malvada Seguência de botadão Na rapada, essa malvada Ela só quer tocadão Tensadinho e rebolada E vai ser papapá Vai nessa malvada Ela só quer tocadão Tensadinho e rebolada E vai ser papapá Vai nessa malvada Chama a repressão Coloca o capacete Que lá vem pedra Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Então bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Seguência de botadão Na rapada, essa malvada Seguência de botadão Na rapada, essa malvada Ela só quer tocadão Tensadinho e rebolada E vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer tocadão Tensadinho e rebolada E vai ser papapá Para essa malvada Chama a repressão É pra tocar nos paredão Portal Morrozão do Madeira Para que fui me apaixonar Por essa malvada Por essa bandida Que só que me usa Que me engana Deu já de cama Como é que não cama Nessa safada Uou, uou, uou Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou Uou, uou É a regra sem falar É ruim no amor Mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Prepara o sofrimento Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Pro sofrimento Isso é potência Do Beradão Ao vivo Gravação de Juninho de Produções Alô, parceiro Roder Silva Alô, parceiro DJ Adriano Berdão Canal Morrozão do Madeira É que eu vou me apaixonar Por essa malvada Por essa bandida Que só que me usa Só que me engana Ter um chá de cama Como é que não cama Nessa safada Uou, uou Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou Uou, uou É que ela tem bando É ruim no amor Mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Pro sofrimento Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Pro sofrimento Alô, meu frio Marcelino Este é moral Portal Forrozão do Madeira Isso é potência do Berdão Ao vivo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só queria a condição De falsa emoção Que eu tô viciado Na toque cada montão Rebolado E a mozinha e safado E a mozinha e safado Se é unha de cama Aventado E pra estar na minha casa Eu vou te dar unha aventado E pra estar na minha casa Eu vou te dar unha aventado E toma, toma, papo Vem em tudo seu E toma, toma, papo Vem em tudo seu E toma, toma, papo E toma, rebola Toma, toma, papo Se liga E toma, toma Potência do Berdão Ao vivo E a Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Eu falo da razão Que eu tô viciado Na toque cada montão De eu rebolar E a mozinha e safado Deu chá de cama Aventado Brotada na minha casa Eu vou te dar unha aventado E brotada na minha casa Eu vou te dar unha aventado E toma, toma, papo Toma, toma E toma, toma, papo E toma, toma, papo É tudo meu quarto E toma, toma, papo Vem em tudo meu quarto E toma, toma, papo Toma, rebola E toma, toma, papo Se liga De tudo Gravação ao vivo Tchau, Marabão Portal Forrozão do Madeira Olha, nós é de volta, meninos Isso é a potência do garadão Ao vivo Todos os butacos no canal E já ouviram a minha saudade E pela moda que eu escutava No meu porta-mar Que eu escutava Não sofrendo Só quem tava Sofrendo com a gente A cada ladinha Que eu ia virando As mãos e a companhia Iam mudando O som tocava O som do carro Pra sofrer Quando tocava o pau E novinha Desceu O som tocava O som do carro Pra sofrer Quando faltava o pau E novinha Desceu Desce bebida Sobe o pulpo Sobe bebida Desce o pulpo E chama E o sucesso, a gente toca! Todos os botecos da cidade Já ouviram a minha saudade E pela moda que eu escutava Que no meu portamar Só escutava aos frentes Só quem tava sofrendo com a gente A cada latinha que eu ia virar A música companhia ia mudando O som tocava tudo bom pra sofrer Quando eu tocava o pau Eu não vinha mexer O som tocava todos os anos pra sofrer Quando eu tocava o som do pau E não vinha mexer no tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Só de bebida desce um pouco No tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Só de bebida desce um pouco O sucesso a gente toca! Isso é potência do Peradão! Ao vivo! Ao vivo! O que você tem mais um pouco aqui Então te quesал, sei lá! Opa da boca é um pouquinho! Opa da boca é um pouco pra você! Só pra esquecer o beijo que a galega me deu Alô especial para o meu frio Marcelino Marcelino e companhia, esse é moral Alô Vitinho Isso é Potência do Beiradão, ao vivo Gravamos só as melhores Comprei um iPhone Do nada você some, foi te procurar Quando encontrei já tinha outro em meu lugar Eu vou tacar cachaça, eu vou tacar cachaça, eu Só pra esquecer o beijo que a galega me deu Eu vou tacar cachaça, eu vou tacar cachaça, eu Só pra esquecer o beijo que a galega me deu E vem comigo, vem É pra tocar nos paredons Fala comigo, bebe Portal Coração do Madeira Olha nós aí de volta, menino Isso é Potência do Beiradão Gravamos só as melhores Alô especial para o meu parceiro Rony Silva Da banda Novo Lance, esse é moral É pra tocar nos paredons Covardia da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu te vi, não acreditei Saindo do bota que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que que era tu Que que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que que era tu Que que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Um alô especial para o meu parceiro DJ Adriano Brandão Olha nós aí de volta, menino Isso é Potência do Beiradão Alô especial para a galera do Traíra Curtindo com o nome É pra tocar nos paredons Covardia da sua parte Como é que você teve coragem Quando eu te vi, não acreditei Saindo do bota que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que que era tu Que que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que que era tu Que que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que que era tu Balanço especial para a galera Rato da Ministra, curtindo com nós O parceiro vai lançando É o parceiro Cucu Pio Alô canal, Forrozão do Madeira Puxa aí Portal Forrozão do Madeira